É galera, precisamos falar seriamente sobre o cancelamento de Lovecraft Country. Fala galera, eu sou o Gerson Saldanha, o seu Black Pop Culture Creator favorito e hoje a gente vai falar sobre o cancelamento dessa série que patiu corações. Mas antes disso eu queria pedir por favor pra vocês, se você não for inscrito nesse canal, cara, se inscreve porque tem muita coisa boa saindo daqui, deixa o like previamente aí, envia esse vídeo pra aquele seu amigo que também tá decepcionado com o cancelamento de Lovecraft Country e é claro, me segue no Instagram, arroba Gerson Saldanha, porque tem coisa que aparece lá e às vezes não aparece aqui e você vai perder, hein? Então agora chega de lenga-lenga, bora pra essa deprê aí que eu quero compartilhar com vocês. Cara, uma coisa que muito se falou aí nos sites de séries, nos sites de filmes e tal foi o cancelamento inesperado de Lovecraft Country. Caso você não conheça essa série, ela fez muita sucessão no passado, ela estreou no dia 16 de agosto de 2020 lá na HBO. Ela fez muito barulho por N motivos, primeiro pela curiosidade da galera em saber o que seria o tal horror cósmico que a série tanto prometia mostrar e também pelo momento oportuno que ela foi lançada, que foi durante todos aqueles protestos sobre a morte de George Floyd e aqueles casos de racismo e foi num momento muito oportuno porque essa série mistura um pouco de terror com essas questões sociais e foi um acerto, um gol de placa da HBO lançar essa série. E resultado disso foi a audiência que o Lovecraft Country teve ano passado. Tipo, foi um dos episódios mais vistos da HBO GO ano passado. O último episódio, então, nem se fala que foi assistido por, sei lá, acho que 13.5 milhões de pessoas. Foi muita gente vendo. E é claro, por vários motivos, entre outros, é que a série também realmente é muito boa. Caso você não tenha assistido ou não lembre do enredo de Lovecraft Country, ela contava a história do Eticus Freeman Black, ou Dick, que ele era um cara que recém saiu da guerra e voltou para os Estados Unidos em busca de seu pai. Para essa busca, ele convocou a sua amiga de infância Leticia, como ela é chamada, e seu tio George, no qual eles viajam pelos Estados Unidos em busca do pai dele que, tipo assim, sumiu. Só que até eles chegarem ao destino final e ao objetivo final, acontecem várias coisas sobrenaturais, e muitas das naturais também, que envolvem monstros e casos de racismo também. Lovecraft Country é baseado no livro de Matt Ruff, chamado Território Lovecraft, que foi publicado em 2016. Ele foi adaptado pela criadora Misha Green e teve como produtores o J.J. Abrams e o Jordan Peele. Olha só que galera de peso por trás dessa série. A cada episódio que acabava de Lovecraft Country, eu lembro que era uma enxurrada de comentários na internet. Trending Topics toda hora, todo mundo super elogiando a produção, o quanto ela era surpreendente, né? Tipo, você entrava no episódio esperando uma coisa acontecer ou uma outra, você era surpreendido por um personagem que você achava que era secundário e daqui a pouco o cara tomava o protagonismo, era muito louco. E a crítica também não ficou atrás, foi elogio pra lá, elogio pra cá. Resumindo, todo mundo ama Lovecraft Country. E cá entre nós, o elenco também não ficava atrás não, mas eu tenho que destacar aqui o Jonathan Majors, que interpretava o Tiki, e a Jordan Smollett, que interpretava a Letty. Cara, os dois eram muito bons e a química deles ali era perfeita. Se você for sentir saudade deles, deixa eu adiantar um negócio aqui. Assiste a Jordan Smollett e Average Rapina, que ela também tá excelente, e o Jonathan Majors em destacamento Blood, que também tá muito bom, mas eu vou sentir muita falta deles dois juntos. Aí, nesse final de semana, a gente foi pego com esse comunicado surpresa da HBO, falando que o canal não vai dar mais continuidade à Lovecraft Country, o que foi uma surpresa pra todo mundo, inclusive pra mim, porque o Casey Block, que é o diretor de conteúdo, chefe de conteúdo da HBO, quer dizer, ele falou em fevereiro que a Misha Green tava reunida com um grupo de escritores pra fazer a nova temporada da série. Daí, ela em breve apresentaria uma ideia pra HBO, e o futuro de Lovecraft Country se dependeria dessa ideia que a Misha fosse lançar, porque a primeira temporada foi toda baseada no livro Território Lovecraft. O que nos leva a entender é que os executivos da HBO não gostaram da ideia da Misha. Aí, ela espertamente foi pra internet falar o quanto ela gostou de fazer Lovecraft Country, o quanto foi legal e tal, mas infelizmente a série tava cancelada, e ela soltou spoilers do que seria a Bíblia, né, ou o escopo de roteiro da próxima temporada. Além de ela lançar vários ganchos lá que deixaram todo mundo curioso, ela soltou dois pontos aqui que eu queria destacar pra vocês. O primeiro é que a série teria zumbis na próxima temporada, e também que os Estados Unidos iam ser remodelados e iam ter outro nome, que seriam os Estados Soberanos da América. Esses Estados Soberanos seriam divididos em quatro. As Nações Tribais do Oeste, as Terras Brancas, a Nova República Negra e Jefferson's Commonwealth, ou Comunidade do Jefferson. Agora, guarda essa parte aí. Outro ponto que eu queria destacar pra vocês era na volta do Ethicus Black nessa próxima temporada. Segundo o que soltaram aí, ele ia vir no maior estilo Jon Snow, o popular personagem de Game of Thrones. Mas um detalhe é que o Jonathan Major já tava se preparando pra vir nessa segunda temporada, limpando a sua agenda. Eu acho que, não sei se tava tendo alguma preparação física, mas pelo que eu li, deu a entender que sim. Então ele ia vir muito poderoso. Agora, com essa premissa de segunda temporada de sucesso, vários fãs crítica amando. Por que será que a série foi cancelada mesmo assim? Será que foi só a ideia da Missha? Bom, eu tenho uma análise aqui, pessoal, de que o empoderamento negro que rolaria nessa série, na segunda temporada, seria muito maior do que foi na primeira parte de Lovecraft Country. Isso aí é evidente, dado tudo isso que eu li pra vocês até agora. E a gente nunca viu personagens negros com esses escopos agora. Principalmente essa parte que eu falei pra vocês sobre o Jon Snow. A gente nunca viu... Geralmente rola muita polêmica, né? Quando se insere personagens negros em histórias de fantasia. Como já vi várias outras vezes, dizendo que é incoerente a história. Mas, mano, fantasia é fantasia, não é história de verdade. E todo mundo sabe que uma das caras da HBO, principalmente nessa última década agora, foi realmente a série Game of Thrones. Foi uma série muito grande, uma série muito elogiada, com bastantes fãs, e tipo assim, um legado tremendo. Assim como em outras décadas também foi a série Oz, também foi a cara da HBO, enfim. Eu acredito que o cancelamento de Lovecraft Country, além dessas coisas que o próprio HBO falou, a probabilidade de Lovecraft Country ser gigante, como foi Game of Thrones, ou até maior, seria imensa. E provavelmente Game of Thrones ainda rende bastante dinheiro pro canal. E acho que não seria o momento ideal de dividir esse posto em duas séries, entendeu? Tipo assim, duas séries que são a cara da HBO. Imagina, Lovecraft Country de um lado e Game of Thrones do outro. Até porque provavelmente a HBO possa ter planos futuros com continuações, ou sei lá o quê, com Game of Thrones. E isso vai gerar mais repercussão pro canal, vai gerar mais coisas pro canal, o que é bom pra parte deles. Ó, isso não é nada certo, nada que foi divulgado, obviamente isso é só uma análise um pouco mais fria sobre esse cancelamento. Porque realmente, em matéria de impacto cultural, Lovecraft Country tem tudo pra ser grande, uma série gigante. Não sei se, como Game of Thrones, ou maior que Game of Thrones, não sei. Então não sei se realmente foi esse o pensamento. Mas friamente é algo que me leva a pensar. Provavelmente possa ser isso. Mas enfim, galera, o que que me resta é torcer aqui pra que outro canal, outro streaming, sei lá, compre essa segunda temporada de Lovecraft Country, porque realmente promete. Eu acho que vai vir muita coisa boa aí. Segundo isso tudo aqui que já foi divulgado. Agora esperemos os próximos episódios. Tanto da novela, cancelamento de Lovecraft Country, quanto da Lovecraft Country em si. Agora, deixa aqui nos comentários o que que vocês acharam dessa história toda. Vocês acham que Lovecraft tinha que ser cancelada mesmo, que já deu o que tinha que dar, que essa outra parte aqui ia sair fora do contexto. Enfim, fala aí, galera. Eu quero saber mais de vocês. De mais a mais, pessoal. Um abração do Gerson aqui. Até o próximo vídeo e valeu!